O Louvadeus sempre foi um boss desafiador, mas nos Jardins Remixados ele se tornou um verdadeiro monstro, um pesadelo que vai tirar as suas noites de sono. Mas hoje eu trago as melhores maneiras de você vencer esse pesadelo. Vem comigo que eu te conto. Capitão aqui! E bom pessoal, antes de mais nada, aqui vai uma dica super valiosa. Se você fizer tudo que eu mostrar aqui pra vocês e vocês conseguirem derrotar o Mini Louvadeus, o Mini Munches que vem ao longo da batalha, você já bate o critério da porta do Remix R pra poder passar pra próxima realidade alternativa pro seu próximo Jardim Remixado. Mas pra isso, como eu disse pra vocês, vocês tem que vencer o Mini Louvadeus pra conseguir pegar o corpinho dele depois ao voltar na arena, caso você tenha morrido após derrotar esse Mini Munches. Sim, se você derrotar o Mini Munches, já bate o critério da porta. Mas, como eu disse pra vocês, eu vou mostrar aqui as principais dicas e tudo mais pra você conseguir derrotar todos os Louvadeus, né? Todos os Munches que vierem na batalha. Mas já adianto pra vocês que essa aqui é a batalha mais difícil da história do Grounded e o cooperativo nessa batalha é muito valorizado. Você fazer isso aqui com um duo, uma dupla, né? Um amigo, uma amiga seu, vai te ajudar bastante a conseguir vencer muito mais facilmente. Em três ou quatro jogadores também pode ficar legal, mas saiba que no co-op essa batalha é um pouco mais fácil sim, porque você consegue distribuir os Louvadeus, né? Você fica com um e os seus amigos ficam com o outro. E, inclusive, eu e meu amigo PDL, a gente deu uma jogada, a gente conseguiu fazer isso lá no save dele. Nós derrotamos o Louvadeus três vezes seguidas no save dele, NG mais quatro. Então, foi bem de boa até, por mais que eu estava completamente lagado, porque o PDL era o host e deu uns problemas de lag pra mim. Ainda assim, a gente conseguiu fazer utilizando várias das técnicas que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje. E no cooperativo, a gente acabou vencendo lá o Louvadeus três vezes seguidas. No solo, é muito mais desafiador, mas não é impossível. Fique atento às dicas que a gente vai trazer aqui agora. Primeiro de tudo, você vai precisar estar utilizando a máscara, o peitoral e as grevas da aranha-mãe demoníaca, a aranha-mãe da sebe. E também vai utilizar o porrete dela, a clava da mãe demoníaca, no salgado. Eu já estou no NG mais cinco, mas todas as dicas que eu for dar aqui vão servir pro mais um, pro mais dois, pro mais três, pro mais quatro, pro mais cinco, em diante, beleza? Lembrando que no NG mais um, Jardim Remixado 1, só tem um Louvadeus. Não tem essa questão de vir dois ou até três Louvadeus. Do NG mais dois em diante é que começam a vir outros Louvadeus, outros Mantis, ao longo da batalha, à medida que você reduz a vida do Louvadeus principal, vão chegar outros mini-chefes Mantis, que são roubados, tanto quanto o Louvadeus normal, né? Ou até mesmo superiores, porque geralmente eles vêm com os feitiços que o Louvadeus base não tem, e a batalha vai ficando cada vez mais difícil. Mas vamos lá. Nós vamos estar utilizando aqui o set da Brude, completinho, no Elegante. Esse set, ele vai dar revestimento venenoso e de veneno, né? Que é o que a gente chama de super veneno ali, que é o segundo veneno, o veneno mais forte do jogo, a qualquer arma que você utilizar. O bônus de set completo também vai causar ocasionalmente aquelas explosões de veneno que vão envenenar ainda mais o Louvadeus. A clava da aranha-mãe demoníaca, coloque ela de preferência no mais 15. Essa aqui minha está no 13, quanto mais level você elevar dela, melhor. E é claro, no salgado. Então nós vamos utilizar ela aqui no 13 salgado. Mutações, nós vamos utilizar o super predador para poder combar com essa clava de chefão. E ele vai fazer com que essa clava cause um outro veneno, que é um veneno específico do super predador, que vai drenar ainda mais a saúde do mantis. Mitridização para poder proteger do veneno que ele vai ter, por conta dos jardins remixados. Se você tiver no mais um, não precisa levar. Se você tiver no mais dois em diante, recomendo você levar, porque se ele tiver o veneno como feitiço, como mutação, anomalia de jardim remixado, você vai estar lascado. Então já bota o mitridização aí. O PPR caçador para os nossos acertos críticos causarem mais dano. O golpe de misericórdia para a gente ter mais chance de acerto crítico. E o Fandicardio para recuperar a exaustão muito mais rapidamente, já que a gente vai estar super pesado e o nosso vigor não vai se recuperar rapidamente. Então a gente precisa do Fandicardio. Ou se você preferir, você pode colocar o Mestre dos Bloqueios, para quando você realizar a defesa perfeita, você recuperar muito vigor também. Porém, isso daqui eu recomendo mais para quem já tem muita maestria, para quem já sabe defender do louva-a-deus mais tranquilamente. Se você não defende todos os golpes dele, aí você pode ir de Fandicardio, que é melhor. O Slot B, eu estou utilizando aqui o Sangre do Explorador, e algumas outras mutações aí, que é para eu poder movimentar rapidamente na batalha. Então ao longo da batalha, vocês vão notar que eu vou ficar no Slot A, mas por diversos momentos eu vou trocar para o B, só para eu poder sair rápido e movimentar em volta desse troncozinho aqui dessa árvore. Então é muito importante você ter um Sangre do Explorador em algum Slot também, para você poder fazer isso. Vocês vão ver que isso acaba sendo super necessário em vários momentos. Questão de cura, a gente vai precisar levar muita, mas muita cura, pessoal. Eu estou aqui com 99 batidas, e eu não sei quantas delas a gente vai gastar. Pelo fato de eu estar no mais 5, eu acredito que eu vou gastar bastante, e não tenha dó, quando você perder um pouquinho de vida ali, já vai gastando, e as batidas que eu mais recomendo são Comida Humana e o Pelo Congelo, ambas fortificadas para você curar mais. O Comida Humana te dá mais resistência a dano, e o Pelo Congelo te dá mais saúde máxima, você fica com mais vida. O Comida Humana é uma das melhores do jogo, só que ela é muito cara de se fazer, né? Se você conseguir fazer ela, vale muito a pena para você ter um pouco a mais de resistência a dano. Acessório, eu diria que é obrigatório você ter um acessório com mais resistência a dano, no mais 2 em diante, Jardim Remixado 2 em diante, e esse daqui que eu tenho, ele tem mais resistência a dano, que vai me proteger 50% de qualquer dano do jogo, mais dano de chefe, que vai aumentar cerca de 30% de dano de chefe, ao louvo a Deus, e aquele Mago Azedo ali, eu não vou utilizar, mas se eu tivesse um Cajado aqui, poderia até ser bom também, eu até trouxe ele aqui, mas não vou utilizar na batalha, ele faz com que o Cajado Azedo, eu consiga carregar os golpes dele super rapidamente, e utilizar com mais versatilidade, mas nós vamos focar somente aqui na clava mesmo. Porém, ao longo da batalha, em alguns momentos, eu vou trocar para a minha Massa de Sal, no level 10, para eu poder utilizar o Escudo de Formiga Infectada, junto com ela, e isso vai ajudar para caramba, em várias situações também, assim que eu ver que eu não vou conseguir defender, eu vou trocar para a Massa de Sal, para poder defender mais facilmente, sem contar que a Massa de Sal do level 6 em diante, essa aqui está no 10, ela causa sangramento final também, então isso vai ajudar também a drenar, a vida do Louva-A-Deus, e nós também vamos nos alimentar aqui, com o Hambúrguer do Boi Negro, para ter mais saúde e mais resistência a dano. Lembrando também que é sempre bom a gente ativar o Spoiler do Louva-A-Deus, o troféuzinho, aqui está ele, o empalhado eu posso ativar depois, quando eu for saquear ele, até coloquei um Respower aqui também, se eu não quiser voltar a Save, vamos deixar as mutações no jeito, Marmitinha já utilizada, em alguns momentos no final também, eu posso acabar puxando o Canhão, da Aranha Mãe Infectada, porque ele pode servir para eu só finalizar o Louva-A-Deus, isso aqui também é uma dica super válida, tá pessoal, se o Louva-A-Deus tiver pouquíssima vida, eu posso utilizar isso aqui, para eliminar ele, e a dinâmica da batalha é a seguinte, assim que eu chegar a uma determinada vida do Louva-A-Deus, ele vai invocar um Mini Louva-A-Deus, eu preciso eliminar aquele Mini, o mais rápido possível, porque se eu ficar focando só no Louva-A-Deus grande, vai chegar no finalzinho da batalha, quando ele estiver com menos vida, ele vai invocar um segundo Mini Mantis, aí você imagina três Louva-A-Deus, te perseguindo pela batalha, então o que eu recomendo vocês fazerem é, drena o máximo de saúde possível, do Louva-A-Deus no começo, assim que chegar o Mini Mantis, foca no Mini Mantis, elimina ele o mais rápido possível, e aí sim, o restante da batalha depois, você foca no Louva-A-Deus principal, tá, isso é a estratégia que a gente vai tentar utilizar, outra coisa, aquele ataque que ele bate no chão, e levanta umas terras, ele nerfa o seu dano, ele faz com que o seu dano causado, seja extremamente diminuído, então a gente tem que evitar ao máximo, tomar aquele dano da terra, e também aquele dano que eles batem rapidamente no chão várias vezes, se ele for fazer aquele dano de ficar batendo igual um louco no chão várias vezes, pra te acertar, ele também nerfa o seu dano, e deixa você causando muito menos dano, então a gente tem que tentar evitar, esses dois golpes que eu falei pra vocês, o máximo possível, beleza, então, bora lá galera, vamos iniciar aqui essa batalha, e como eu disse pra vocês, é uma batalha de habilidade, paciência, muita estratégia, e algumas coisas que estão acontecendo na batalha, pode ser que sejam modificadas futuramente, pode ser que a obsidian deixe, esse desafio um pouco mais fácil, com alguns balanceamentos que ainda vão sair, mas, já fica aí o vídeo definitivo pra vocês, desse guia, pra você conseguir derrotar o louva-a-deus, mesmo com toda essa dificuldade, e bora pra batalha, e mais alguns recadinhos importantes, tá pessoal, tô sempre falando aí nos últimos vídeos, uma coisa que ajuda bastante, é você ter um slot de cura, pra você que joga no controle, assim como eu, tem sido praticamente obrigatório, nos jardins emissados, eu gosto de utilizar o slot 8, pra colocar as curas do bolso, e eu deixo esse atalho da setinha, pra esquerda, fazendo assim, eu abro mão dos emotes, mas, eu acho mais importante, você ter a cura, do que os emotes, né, é uma coisa que tem ajudado bastante aí, nas batalhas, lembrando que todos os testes, todas essas builds que eu tenho trago, são no modo médio, tá, no modo nosso, eu pretendo trazer futuramente, mas a gente continua trazendo tudo aí, no modo médio, beleza, então, bora lá pra essa batalha, outro recadinho também, é que, essa questão de chegar um terceiro mantis, na batalha, né, um terceiro mini mantis, é só a partir do mais 4, em diante, que eu comecei a passar por isso, no mais 3, eu não sei se já acontece, tá pessoal, mas no mais 2, você vai conseguir enfrentar, somente 2 deles, aí você pode ficar focando, só no grande, tá, mas como eu já estou no mais 5, primeiro a gente vai focar, no mini mantis, para depois focar, no mantis normal, bora lá, muita concentração, e paciência, porque o negócio, é muito difícil, esse ataque é uma desgraça, porque mesmo, quando a gente dá defesa perfeita, ele ativa perdistas, e agora a gente tem que tirar o mini mantis, e vai ter a SMS do outro, ok, ok, Beleza. Certo. Ok, isso é preciso. Valeu-laba-laba. Bomba da aranha-mãe infectada também, ajuda pra caramba Inclusive essa poça aqui, que dá vários buffs Um deles agora foi derrubo de vida Aquela poça ali se ativa com o sangue dos moradores Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu estou muito louco Oh, tá bem curtinho, meu inimão. Falta tudo aí, velho. Beleza. O destaque da batalha agora é focar no louva-a-deus normal. Mesmo quando ele chama o ultimo. Matar o ultimo também é muito bom, mas... Agora a gente tem que tentar tirar o principal de Senna. Vai mudar essas graças que não dá pra defender. Ok. O problema é que ele chega no ponto que ele vai ficar mais OP ali. E ele já chegou nesse ponto. Não quer ficar mandando essas terras aí. Atrás da outra. Os dois estão ali. Não tem nada. Os dois estão ali. Um dos dois setos. Ele começou. Eu não sei. Tem muita paciência gente, muita paciência O Mini ta com os 9th of Zen de vida O problema dele gritar assim, é quando ele grita e o pequeno vai lá e comba na gente Também é outra coisa que eu penso pra ele Ele não para não O que você aceita essas coisas? Eles conseguiram nercar meu dano de novo Eles conseguiram nercar meu dano de novo Ele não vai se sentir ilo de novo Ele não vai precisar Não vai precisar de novo A gente não vai precisar de novo Mas eu não vou tentar de novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um... 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 Finalmente... Conseguimos... Vamos dar um savezão aqui da massa... Foram... Quase dez minutos de batalha... Vou até dar um segundo save aqui pra garantir... Porque como vocês puderam ver... O bicho pega... E a bombinha da Brude também... A bomba da canhão da matriarca morfada... Muito bom também... Ajuda bastante na batalha... Esse daqui que eu tenho é o tier quatro já... Que eu peguei dela... Mas o normal também vai te ajudar muito... Você tendo ele... Pelo menos no level nove... De preferência ainda mais upado... Pra ajudar ali como vocês puderam ver... Aquela poça de... De lodo... De... De fungo... É por causa do super predador também... E ela dá vários benefícios... Incluindo roubar a vida... Como vocês puderam ver... Quando você tá sob a poça... E bom pessoal... Agora nós vamos usar tudo que eu tenho direito aqui... Pra poder saquear ele com mais sorte... Tô com um especialista em dissecação... Ativamos aqui o empalhado... E também eu vou utilizar um acessório que dá sorte... Uma bojinganga... E o chapéuzinho... De trevo... Que também dá sorte... Esse chapéu tem guia aqui no canal... O chapéu dá sorte... Pra você conseguir ele... Antes do evento... De Leprechal... Bora ativar aqui o acessório... E vamos ver o que vai vir do Lovadeus... Dar um save aqui por garantia... Lembrando que se você quiser ficar voltando save... Neste processo... Você pode... Pra poder trocar o efeito da arma que for vir... Você pode trocar os dois efeitos de arma infundida que vem... Ó... Conseguimos o machadinho... Meu primeiro inclusive... Dessa versão de pedrita... Defesa de precipiante... E cortador... Conseguimos aqui outro machado... Com agressividade contra invocações... E mais dano contra o Lovadeus... Interessante... E... A foice dele veio com cura ao aparar... E cortador... É um efeito bacana também... Pra esse tipo de arma aqui no caso da foice... Veio até que boa... Se eu quiser eu posso ficar voltando save... Como eu disse pra vocês... Pra ficar trocando os efeitos das armas... Até vir uma... Que eu goste... Pra valer... Mas... Temos aqui também esse Waffle... De mais dano contra a chefe aranha mãe... Mais efeitos de fogo amigo... Veio 5 lodos dele... Veio o acessório dele... Veio um bocado de partes né... E veio também os lodos normais do jogo... E... Mais essa pinhazinha aqui... Vamos pegar o resto... Os restos aqui também dos... Minimantes... 24 lodos... Bom demais... Bem que poderia vir um pouquinho também... Do lodo do Lovadeus né... Nem que fosse um só... Mas tá aí galera... Eu espero que vocês tenham curtido as dicas... Como eu disse pra vocês... No coop... Essa batalha... É muito melhor... Muito... Mais... Possível de se fazer... No solo... Acho que deu pra vocês verem o tanto que isso aqui é desafiador... E não é qualquer pessoa que vai querer né... Que vai curtir esse desafio... Mas pelo menos tem a opção de você... Derrotar só o primeiro Minimantes lá... E já conta né... Pelo menos temos essa opção no jogo... Mas era isso... Fiquem ligados aqui no canal... Nos próximos dias vão sair... Os guias dos outros chefões também... Armas e muito mais que tá saindo aí diariamente... Não esquece de se inscrever... Deixa o like nesse vídeo... E comenta abaixo o que você achou... Eu vou ficando por aqui... Velo falou... E até o próximo vídeo... E até o próximo vídeo...